Chegas na tarde de ontem, duas mulheres foram conduzidas até aqui a delegacia por tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro São Mateus, no Beco São Barnabé. O nome dessas conduzidas é Ilana Gonçalves de Abril, de 23 anos, e Bárbara Stelfman Pereira Rodrigues, de 20 anos de idade. Elas foram detidas na tarde de ontem, como disse, nessa localidade e a ocorrência se deu dessa forma. A equipe de motopatrulhamento estava passando pelo Beco São Barnabé, quando a Bárbara avistou os policiais, ela correu para dentro da sua residência. Os policiais acharam estranho essa ação, chegaram até o local e a Ilana, que ficou para o lado de fora da residência, não chegou a fugir. Os policiais fizeram a abordagem da Ilana e com ela foi encontrada uma quantia de 30 reais, bem como também uma quantidade, uma porção de maconha com ela. Depois disso, de dar esse flagrante, a polícia militar adentrou a residência e encontrou a Bárbara com duas porções, uma porção de maconha e outra porção de cocaína, a caminho do banheiro para se desfazer dessa droga. A polícia militar conseguiu impedir que ela jogasse esse entorpecente, enfim, no vaso sanitário, para pôr fim a isso, e também fez uma busca pela casa. Durante essa busca, encontrou em uma sacola plástica uma balança de precisão, além de 150 reais em dinheiro. Ainda pelas buscas que a polícia militar fez nessa localidade, encontrou seis aparelhos celulares nesta residência e o conselho tutelar precisou ser chamado, Chagas, porque nessa residência estavam duas crianças, filhos da Bárbara. Nós temos essa informação, o conselho tutelar foi a teu local e fez o recolhimento dessas duas crianças, que é filha da Bárbara, que a gente tem informação que a Bárbara já tem também passagens por tráfico de drogas. Em checagem, a Ilana, ela também tem passagens por tráfico de drogas no município de Matupá, esse é o registro que nós temos. Ainda em checagem, a polícia militar constatou que o marido da Bárbara, ele está preso no CRS por tráfico de drogas também. A informação é até a suspeita da polícia militar, é que com a prisão do marido da Bárbara, ela ficou encarregada de manter o tráfico de drogas. São essas informações que nós temos até o momento. Com a imagem de Rafael Souza, Ronaldo Gasteira retorna para o Balanço Geral. Tchau.